Olha só, nesse momento a Defesa Civil dando uma atenção ali para a ex-prefeita, a dona Sida. Olha só, a Defesa Civil dando uma atenção ali para a ex-prefeita, a dona Sida. Olha só, o Renato Figueiredo dando várias satisfações para a ex-prefeita Sida. Olha só, a ex-prefeita tá com moral, hein? Olha só, chegou ali a Defesa Civil já... Ex-prefeita, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pala. Já deixou a dona Sida toda a pá da situação, hein? Obrigada. E aí? Tchau, tchau.